Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, finalmente, finalmente foi anunciado tão aguardado e tão vazado com tantos rumores o Nintendo Switch Pro, só que, não é o Nintendo Switch Pro, é o Nintendo Switch OLED Model, é como eles estão se referindo, né? Enquanto eu falo, eu vou deixar passando umas imagens do trailer aí, enquanto eu falo, tá? Um vídeo, né, mostrando coisas aí do Switch Pro ou OLED, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas galera, lembrando pra vocês que eu faço live todo dia na Twitch David Jones, como vocês podem ver, eu faço sorteio toda semana pra quem é sub do canal, tá certo? Então, vira sub, se você tem Prime Video Amazon Prime, você pode virar sub, é só apertar o botão de inscrever, que a gente faz sorteio de console, de periférico, esse fim do mês a gente vai ter sorteio de celular e de console também. Então, segue lá e usa o seu Prime se você quiser participar. Bom, galera, não é exatamente a grande mudança que se esperava, né? O tamanho, né, do Nintendo Switch normal, a tela é 6.2 polegadas, a desse é 7 polegadas, é maior. E as novidades, na nota que a Nintendo acabou de liberar, obviamente, podem falar mais coisas, mas a informação que a gente tem no momento é que não há nenhuma melhoria de hardware, de questão de potência, de GPU, de CPU, não tem nada falando sobre isso. Não vai suportar 4K ainda, ainda vai ser na televisão até 1080p, pelo que a nota revelou. Uma das diferenças é que o HD vai ser de 64GB maior do que o Nintendo Switch normal, mas ainda assim 64GB é muito pequeno, né? Mas o preço vai ser também não muito diferente, né? Vai ser só 50 dólares mais caro. Uma coisa que vai ter também na dock, né, que é onde você coloca pra botar na televisão, vai ter uma entrada para cabo de internet, o que melhora muito a situação das coisas online. A gente sabe que jogar online Wi-Fi pode ser um desafio, principalmente no Brasil, que a internet é muito ruim. Mas agora vai ter essa possibilidade de você colocar o cabo, tá? A versão base dele vai ser branca e preta, como você vê, algumas leves mudanças de design, né? E é claro, a tela agora é de OLED, né? Não tem, né, muitas mudanças, né? Eu esperava mais mudanças em questão de hardware, mas não teve. Agora o Nintendo Switch conta com 3 modelos, o base, o Lite e agora o OLED. Cara, eu acho que eles botaram esse nome de OLED só pra não ser igual aos rumores. Todo mundo tá se chamando de Switch Pro. Em vez dele falar de Switch Pro não, é OLED, entendeu? Deveria ter colocado o nome do Switch Pro, sinceramente. Mas tá aí, né? Não sei se eu... Vamos ver, né? Que assim, que se tivesse mudança... Porque eu jogo mais no Switch, eu jogo mais na tela da TV mesmo, sabe? Então assim, se não vai ter grandes mudanças, não sei se vale a pena pra eu pegar. Mas, né, dependendo de como você quiser, você vai ter essa alternativa agora. Assim, foram tantos rumores, foram tantos vazamentos. Finalmente saiu. E ele é real agora. Vai ser lançado dia 8 de outubro, então não falta muito. A única coisa que eu fico... Que eu não entendo, assim... Acabou de ter a parada da E3. Da Nintendo. Por que que ela não revelou isso na E3, sabe? Ia ser mó legal eles revelaram isso na E3. Certa estratégia de anúncio eu não entendo. Eu acho que na E3 ia... Todo mundo ia ver mais, assim, né? Obviamente não vai ver, mas... Né? Não entendi isso. Porque, assim, se eles deixassem... Tipo assim, se fosse em fevereiro os anúncios tivessem isso, faria mais sentido. Passou mó tempão na E3. Agora, tipo, acabou de acontecer. Tem nem um mês! Menos de um mês! A E3 podia estar anunciando lá. Mas, de qualquer jeito. E é o 8 de outubro. O que que vocês acharam desse anúncio da Nintendo, galera? Comenta aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esqueça de se inscrever, clicar no gostei. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau, tchau!